Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje, Paulo Pimenta. Ele é o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, boa noite para o senhor. Obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Apresados amigos e amigas, telespectadores. Prazer em poder estar aqui contigo, Kennedy. Prazer é nosso. Ministro, vamos estar falando de um projeto muito importante. Esse projeto de lei, o 2630, que trata da regulamentação das redes sociais, fake news. Na terça-feira, a Câmara votou a urgência para esse projeto ser apreciado na semana que vem. Ele tem vários aspectos. Uma crítica que é feita ao projeto, que eu acho bom e necessário regulamentar as redes sociais, mas uma crítica que é feita é a seguinte, como se regulamenta as redes sociais, controla a fake news, sem que isso resulte numa censura à liberdade de expressão. Olha, Kennedy, esse é um debate que o mundo inteiro está fazendo. Não é uma discussão que só o Brasil tem procurado enfrentar. Veja que, quando foi aprovado o marco civil da internet, sete anos atrás, oito anos atrás, o artigo 18 dizia, não cabe nenhum tipo de responsabilização às plataformas pelo conteúdo veiculado. A vida resolveu isso. Hoje nós temos diferentes modelos pelo mundo afora, mas todos eles já superaram essa compreensão. E hoje o Brasil precisa fazer esse debate, tendo como base fundamental o compromisso com a democracia, mas, ao mesmo tempo, é preciso que haja uma corresponsabilidade das plataformas, pelas big techs, do conteúdo que elas veiculam. Isso ficou muito claro durante a pandemia. O Brasil tem em torno de 3% da população mundial, mas tivemos 12% do número de óbitos. É um país onde proliferou o conteúdo antivacina, a divulgação de todo tipo de informação absurda sobre formas alternativas de combater essa pandemia. Posteriormente, durante a campanha eleitoral, o próprio TSE enfrentou o tema sem ter uma legislação, mas era impossível imaginar que numa campanha de 45 dias você não tivesse algum nível de mecanismo para defender a democracia, uma ação industrial organizada para tentar criar na sociedade brasileira uma dúvida sobre a credibilidade do sistema eleitoral. E veja que detalhe importante, querido. Primeiramente, 66% dos conteúdos contra as urnas eletrônicas foram postados fora do Brasil. Plataformas hospedadas fora do Brasil, com conteúdo impulsionado, com conteúdo monetizado. Depois tivemos os episódios do dia 8, de janeiro, do golpe. Agora, mais recentemente, toda essa questão que envolve a segurança nas escolas. Não é possível que essas redes possam ser um espaço onde se organizam ações criminosas que seja exaltado a morte de crianças, apologia ao nazismo, apologia ao fascismo. E as plataformas ganham dinheiro com esse tipo de conteúdo. Tem a circulação orgânica, que a gente produz espontaneamente, agora tem o impulsionamento também. Quando ela ganha dinheiro impulsionando, está muito claro que ela tem que ser responsável. A Alemanha, querido, encontrou uma solução muito interessante, que ela não responde a 100% do problema. Mas ela, do meu ponto de vista, é a medida mais importante. O que diz a Alemanha? Toda postagem impulsionada ou monetizada não é opinião. Ela deve receber tratamento de mídia. Então, se um cidadão faz uma postagem orgânica, com alguma desinformação, uma fake news, ou mesmo quando ele comete um delito contra a honra, injúria, calúnia, a pessoa busca reparação na justiça, de forma normal, como qualquer episódio que ocorre fora das redes. Mas quando alguém está pagando, você está impulsionando, você está dando um alcance artificial para um conteúdo ilegal, imediatamente é necessário que a rede possa agir, que o Estado possa agir. Então, eu acho que é muito importante que o Brasil aprove essa regulação. Isso não tem nada a ver com censura. Isso é defesa da democracia, defesa do cidadão, defesa da saúde pública e defesa do consumidor. Porque, Kennedy, hoje, todos os dias que vem uma notícia de que alguém pegou um link no celular e quando ele clicou roubaram todas as informações, entraram na conta bancária dele, caiu no golpe das pirâmides, golpe de toda a ordem. Como é que uma plataforma vai enviar um link para alguém, essa pessoa recebe essa informação, ela é vítima de um golpe, a plataforma está ganhando dinheiro para divulgar uma ação criminosa, ela não tem nenhuma responsabilidade? Claro que tem que ter. O Alexandre de Moraes foi muito feliz quando ele falou, né? O que é proibido no mundo real tem que ser proibido também no mundo virtual. E outra coisa que ele diz, hoje, uma pessoa, quando ela compra uma televisão, a televisão já vem com aplicativos. E ali, quando ela passa os canais, o cidadão não sabe se aquela TV ali é uma TV aberta, TV a cabo, ou se ela está assistindo um canal pelo YouTube. E não é razoável que cada uma dessas circunstâncias tenha uma legislação diferente. Se nós aqui agora divulgarmos uma informação criminosa, divulgarmos algo grave com relação a uma pessoa ou qualquer fato, você vai responder por isso, a emissora vai responder por isso e eu vou responder por isso. Agora, se esse mesmo programa tivesse sido veiculado pelo YouTube, não haveria nenhum tipo de responsabilização para o dono do canal, para a plataforma e quem divulga essa desinformação, né? Então, essa simetria, ela é insustentável, né? Eu estava conversando com o pessoal essa semana sobre a questão dos programas infantis. Existe toda uma legislação no Brasil que foi muito importante para coibir o excesso de publicidade em programas infantis. Mas hoje, você bota no YouTube uma programação infantil e ela vai ser constantemente bombardeada com publicidade de todo tipo. Então, você tem uma regra que vale para a TV, mas não vale para o YouTube. Acho que esse debate está maduro. Essa simetria, ela é insustentável. O Brasil precisa apoiar. É uma questão de soberania, de respeito pelo país. E nós não podemos nos submeter àquilo que eles dizem. É o nosso modelo de negócio. Olha, o nosso modelo de negócio... Não pode um modelo de negócio de uma plataforma poderosa como essa ser mais forte do que a construção do país, do que a legislação do país. São 10 anos que as redes sociais, a gente já pode estudar, a gente sabe dos acontecimentos de 2013, Primavera Árabe. Conseguimos transformar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo em eventos negativos para o país. Ou seja, o enfraquecimento da democracia no mundo inteiro tem uma correlação. É um algoritmo que ele tem um viés de difundir mais a mentira, que produz mais engajamento. É uma relação desrespeitosa com o Brasil. Eu recebi esses dias um dos grandes executivos dessas plataformas. E quando ele chegou na minha sala, eu peguei e mostrei para ele. Olha aqui, meu amigo, quero mostrar para o senhor. Olha esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui dizendo que o presidente Lula morreu e que as pessoas que estão lá no Palácio do Planalto são dublês. Olha esse outro vídeo aqui exaltando violência contra o Lula. Se esse conteúdo aqui estivesse sendo veiculado nos Estados Unidos, contra o Obama, contra o Biden, contra o Trump, vocês permitiriam a veiculação desse conteúdo nos Estados Unidos? Claro que não. Vocês permitiriam que alguém estivesse monetizando e ganhando dinheiro nos Estados Unidos junto com vocês para difundir um conteúdo estimulando a sociedade a cometer um crime contra o presidente da República? Como é que ele respondeu? Ele ficou quieto, né? Me olhando. Evidente que não. Então, o tal do modelo de negócios, eles adaptam conforme o país exerce a sua soberania. Quer dizer, se nós não colocamos limites, eles vêm aqui para ganhar dinheiro e para nos submeter a uma lógica que é comercial. Afinal de contas, para eles, isso é nada mais, nada menos do que um grande negócio. Quem tem que colocar respeito, colocar limite, é o país. E por isso que a gente deve aprovar essa legislação, querido. Ministro, olha só, tem uma coisa que está acontecendo nessa semana, que é essa CPI do golpe. E ela foi meio que impulsionada também pela divulgação de imagens do GSI, das Câmaras de Segurança do Palácio do Planalto, para o qual o general Gonçalves Dias, que era ministro, aparece ali checando a porta do gabinete do Lula. Ou seja, para mim, que eu assisti logo no começo, está muito claro ali que não tem nenhuma coisa que possa incriminar o Gê Dias, que possa dar cota a essa teoria mentirosa, conspiratória, de que tinha uma armação para se invadir o Palácio do Planalto. Mas, enfim, boa parte da imprensa brasileira ficava assim, ah, mas essas imagens precisam ter mais contexto, precisamos saber o que aconteceu. A gente sabe que, num debate público, se você consegue editar a agenda do debate, você tem mais chances de vencer o debate. A gente está vendo negacionistas querendo fazer parte dessa CPI. O Eduardo Bolsonaro, o André Fernandes, que divulgou no dia do golpe, convocação para o golpe, ele quer participar da CPI. Essas pessoas deviam ser objeto da CPI, deviam ser ouvidas pela CPI e não participar. Qual que é o risco de uma CPI como essa, ser uma dor de cabeça política para o Lula, guarda, dar uma teoria conspiratória e mentirosa? Querido, olha só. Primeiro, vou falar uma coisa que eu acho importante as pessoas saberem. A decisão de colocar sob sigilo as imagens foi do GSI. Eu, se tivesse sido consultado, teria sido a favor de liberar as imagens desde o primeiro dia. Pela lei de acesso a informações, é o órgão de origem que se manifesta, o GSI optou pelo sigilo. Segundo, a CPI vai ser uma oportunidade da gente passar limpo essa história toda. A justiça está fazendo um trabalho importante. A justiça não tem a agilidade que uma CPI tem. A CPI vai ser a oportunidade que nós temos de trazer os financiadores para depois. quebrar o sigilo dos financiadores, identificar os organizadores, responsabilizar criminalmente todos aqueles, inclusive parlamentares, que incentivaram, organizaram e possibilitaram que essa ação criminosa tenha ocorrido. Então, eu entendo que a CPI, diferente do que alguns poderiam imaginar no primeiro momento, ela vai ser fundamental para a gente passar limpo essa história. É tão sem perna em cabeça essa teoria. A gente sabe, os golpistas são os bolsonaristas. Mas, bem, a teoria de que o governo facilitou, que o governo tinha interesse, significaria você imaginar que a presidenta do Supremo Tribunal Federal teria que ter ajudado os golpistas a quebrar o Supremo. Isso. Que o presidente da Câmara e do Senado teriam dado um tipo de orientação para a Polícia Legislativa para permitir... Isso é uma loucura completa. Basta ver quem são os personagens que foram presos. Quem são os personagens que estão presos. Então, eu acho que nós não podemos permitir que isso interfira na agenda econômica do país. O país não pode parar por causa da CPI, mas ela é um momento importante, sim. E, na medida que nós avançarmos, nós vamos encontrar figuras importantes do antigo governo que vão sentar nessa CPI e vão ter que se explicar. O ex-presidente Bolsonaro só acha que tem que ser chamado pela CPI? Eu tendo a achar que isso era inevitável. Por que, Kennedy? Vamos lá. Vamos lembrar. Olha, a posse foi dia 1º, um domingo. Durante aquela semana, foram as posses dos ministros. Então, o ministro Jesse Tomou posse no meio daquela semana. Quando ocorre no outro domingo, ele praticamente não tinha mexido na equipe dele. O secretário executivo dele era o secretário do Heleno. Os oficiais eram todos os oficiais do governo anterior. E a verdade tem que ser dita. As coisas são muito mais ágeis e muito mais rápidas entre nós civis do que entre os militares. Existe toda uma liturgia de consulta, as forças, né? Aquelas figuras que aparecem no vídeo eram as figuras que acompanhavam o Bolsonaro, inclusive nas motociatas, nas viagens internacionais. Eram pessoas de confiança do Heleno, do Mourão, do Bolsonaro. Tentar vincular essas pessoas ao nosso governo, ao presidente Lula, vai ser uma tentativa absolutamente ingloria. O Capelli usou uma metáfora muito interessante. O cara tem um carro velho, um carro caindo aos pedaços, cheio de problema. Aí ele vende o carro para mim. Uma semana depois, o carro funde o motor e a culpa é minha. Quer dizer, então é isso que aconteceu. O Jesse, infelizmente, ele estava contaminado. Se tem algum erro cometido pelo GDias, foram ter tido a rapidez necessária de fazer a faxina que tinha que ter sido feita. Ele foi chefe da segurança do Lula durante nove anos. Exatamente. Se alguém fosse atacar o presidente, ele era a pessoa que colocaria o corpo dele na frente para defender. O GDias era uma pessoa honrada. E leal ao Lula. Leal ao presidente Lula. Agora, aqueles militares... Aquele dia eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no palácio. Era impossível acontecer o que aconteceu sem algum nível de comprometimento das forças de segurança. Jamais teriam chegado. Da PM, do Batalhão da Guarda Presidencial. Nós que temos uma experiência na política, sabemos quantas vezes Brasília foi palco de manifestações muito maiores do que aquelas. Então, jamais os criminosos teriam chegado onde chegaram sem algum nível de comprometimento. Está preso o secretário de Segurança do DF, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro. O Andrusson Torres. Vários comandantes militares foram afastados. O senhor citou aí o Capelli? O Capelli é o Ricardo Capelli, que está como interino no GSI. Kennedy, nós já temos quase 100 militares que foram ouvidos pelo inquérito. Nós já temos pelo menos quatro generais que foram ouvidos. E as pessoas não se dão conta. Foi necessário uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, que foi feita no dia 17 de fevereiro, para perguntar se a Polícia Federal tinha autonomia de ouvir militares inativos e dativos. Porque até então havia uma tese de que só um inquérito policial militar poderia investigar militares. E essa decisão do STF, ela é muito importante. Ela é simbólica. Porque pela primeira vez... Porque pela primeira vez... ...mortalidade golpista em relação ao SESP. Pela primeira vez, depois de décadas, nós temos um inquérito no país, onde generais da ativa estão sendo chamados pela Polícia Federal para depor. E mais, querido, essa turma vai sentar na CPI. Nós vamos ter generais tendo sigilo quebrado, coronéis, majores, autos oficiais no país. Muita coisa em termos de informações que ainda não apareceram. Muita gente que está na sombra, principalmente financiadores das ações criminosas, serão revelados ao Brasil a partir dessa CPI, querido. Eu tenho certeza disso. Ministro, você tocou num ponto importante. O golpe militar de 64 ocorreu há 59 anos. A gente viu durante o governo Bolsonaro a exposição de que uma mentalidade golpista prevalece em muitos setores das Forças Armadas. A tal tentação de uma tutela sobre a vida civil. O senhor acha que esse episódio, a CPI, isso que o senhor está falando, esse trabalho que a Polícia Federal está fazendo, a gente vai conseguir acabar com esse mito de que os militares, eles têm alguma tutela sobre a vida civil brasileira? O mais importante de tudo isso, querido, é a ideia da impunidade. A certeza da impunidade. Então, a forma como se deu a transição no Brasil, ela acabou preservando e permitindo um conjunto de crimes cometidos, um período de uma ditadura onde a corrupção, a tortura, os assassinatos. Mas, do ponto de vista da atividade econômica, os militares comandavam a economia. Muita gente não lembra, Kennedy, mas concurso público surgiu no Brasil em 88. Licitação de obra pública é uma coisa que veio no Brasil com 88. Conselho em 88. Durante o período militar não tinha licitação. Queria contratar para fazer uma grande obra, contratava um amigo, contratava um parceiro. Não tinha tribunal de contas, não tinha Ministério Público Federal, não tinha CGU. Todos esses órgãos de controle, inclusive, que existem hoje, a grande maioria, foram criados pelo Lula, fortalecidos pelo Lula, ganharam independência com o Lula. Então, o que nós não podemos é permitir que esse episódio seja mais um episódio que, para a história do Brasil, represente um sinônimo de impunidade. O que nós temos que ter, nesse momento, é algo quase que de natureza pedagógica. As pessoas têm que definitivamente entender que crime contra a democracia, crime contra o Estado Democrático tem direito, não tem perdão e não tem amnistia. Eu acho que isso deve ser um grande saldo desse processo. E hoje, o Poder Judiciário, o Parlamento, o Poder Executivo, a sociedade de uma forma geral, tem se movimentado nessa direção. Então, eu, de fato, acredito que a CPMI, junto com a investigação judicial, vai criar um ambiente único, até hoje, para que efetivamente a gente possa identificar quem financiou, quem participou, quem organizou, quem protegeu a ação criminosa e essas pessoas têm que responder por esses crimes, querido. Ministro, o GSI, a segurança pessoal do Lula está sendo feita pela Polícia Federal. O Ministério da Defesa pode assessorar em assuntos militares. Faz sentido manter o GSI? Não podia ser uma pasta que deveria ser extinta? Essa é uma discussão que o presidente Lula vai coordenar. Eu acho que nesse momento a gente deve prioritariamente ter um olhar para trazer à tona, fazer uma leitura detalhada de tudo o que aconteceu. E ter a tranquilidade de pensar a reestruturação de como deve funcionar a segurança pessoal do presidente, se essa estrutura que é o GSI hoje, que é uma estrutura enorme, que ela deve se manter como ela é, se tem funções ali que são atinentes à atividade militar, de que maneira elas podem ser preservadas. Eu acho que nós não devemos fazer nada de forma assodada. Acho que esse é um debate que deve ser feito com calma, mas nós temos que estar abertos aí para pensar, conhecer outros modelos, como funciona em outros países e escolher um caminho que seja o melhor para a democracia e que seja o melhor para o Brasil. Você fala um pouquinho da relação com a imprensa? Eu lembro que uma conversa com o senhor, você falou, nós temos que combater o gabinete do ódio sem criar um gabinete do ódio, não usar as mesmas armas que eram usadas. Como é que o senhor avalia a relação do governo Lula com a imprensa brasileira? O que mudou e o senhor acha que ela está de bom tamanho hoje? Tem algo que o senhor queira corrigir, mudar? Olha, querido, eu acho que é difícil fazer uma comparação porque não existia relação. Naquele episódio do 8 de janeiro, no dia 9, o presidente fez uma reunião na sala dele onde estavam presentes a ministra Rosa Weber, o Barroso, estavam presentes da Câmara, do Senado e foram convidados a entrar na sala do presidente, primeiro os cinegrafistas, depois os fotógrafos. E muitos deles disseram ali para nós que era a primeira vez que entravam na sala do presidente da República durante anos. Muitos profissionais que cobriam o Palácio há anos nunca tinham entrado naquela área. Muitos jornalistas que trabalharam durante esse último período nunca tiveram acesso ao presidente da República. E muitos tinham receio, principalmente as mulheres, que eram ofendidas, humilhadas, atacadas de forma covarde, não só pelo antigo presidente, como as pessoas que circulavam na sua volta. Então hoje existe uma relação. A relação entre o poder e a imprensa é sempre confituosa, mas existe um respeito. É natural. Quer dizer, o que nós precisamos é de uma imprensa livre, democrática, forte. Nós somos um governo de muita realização. O presidente Lula é um presidente que tem muita opinião. É um presidente que discute diariamente um projeto de futuro para o Brasil. e busca recuperar o papel, o protagonismo do Brasil no mundo. O Lula gera muita notícia. Quer dizer, ele é por si só um grande comunicador. E para quem gosta de política e quem faz a cobertura do Palácio, é absolutamente incomparável. O respeito, a relação, o carinho, a atenção, a dedicação. Eu acho que... E a gente parou de discutir se a urna eletrônica é confiável ou não, porque ela é. Se vai ter golpe ou não. Estamos discutindo meta, inflação, juros. A gente sempre tem que estar melhorando. Não é aquele detalhe da agilização. E faz parte do nosso dia a dia. A gente vai, com certeza, ainda melhorar muita coisa. Pegamos um país totalmente destruído. Não era diferente da SECOM. Quando eu cheguei lá na SECOM, Kennedy, não tinha nenhum civil em nenhuma função de comando. Eram todos militares. Não tinha memória. Não tem servidores de carreira. Tinha que reorganizar o ministério. Tudo, 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 tudo. Então, começamos praticamente do zero. E, evidentemente, que quando você está andando de bicicleta, trocando pneu ao mesmo tempo, não é a melhor forma de fazer as coisas. Mas a forma da necessidade que a vida nos impôs. Mas eu acho que melhorou muito. Temos que melhorar muito ainda. Mas não dá para comparar com a realidade que o Brasil viveu nesse último período. Ministro, na reestreia do E. Notícia, que foi com o presidente Lula, agradeço ao senhor que não me ajudou a lá, decisivo para a gente marcar aquela entrevista na reestreia do programa, o Lula disse o seguinte, olha, eu não quero ser candidato à reeleição. Não está no meu, não é o meu desejo. No entanto, se for necessário para enfrentar a extrema-direita, porque ele entende que ele era o político, tinha condições de derrotar o Bolsonaro em 2022, e a gente viu que sim. E se tiver saúde, que ele pode vir a concorrer. Aí, a partir dali, fiz várias entrevistas aqui, Flávio Dindo, a Gleici Hoffman, o Paulo Teixeira, o Randolfo Rodrigues. Todos eles disseram o seguinte, o Lula, se tiver saúde, tem que ser candidato em 2026. A questão de que tem que ser o Lula para se completar um projeto. Qual que é a opinião do ministro Paulo Pimenta em relação ao Lula ser candidato à reeleição? A gente está vendo o Biden nos Estados Unidos, anunciou essa semana que vai concorrer a um segundo mandato. Uma preliminar. A saúde do Lula é melhor que a nossa. O Lula acorda todos os dias às cinco e meia da manhã. Faz duas horas na academia. É uma figura que se submete a todo tipo de check-up, de acompanhamento médio. Tem muita vontade de viver. Está com a sua capacidade física inteiraço. Pensa no cara inteiraço ao Lula. Uma cabeça boa. Eu tenho visto agenda internacional dele, né? Uma cabeça boa. Rapaz, a gente às vezes cansa só de ler a agenda do Lula. É ele que dá o ritmo para o governo. Ele acompanha tudo de perto. É impressionante, né? Então, eu acho que o presidente Lula está muito motivado. Ele sabe do papel dele, da responsabilidade dele. Tem um desejo de fazer desse governo o melhor dos três governos. Quer fazer com que, de fato, o Brasil volte a ser respeitado. Lá dentro, lá fora e aqui dentro. Essa questão da fome é uma coisa que, para ele, é uma obsessão. Combater a fome, garantir que cada família possa, pelo menos, ter direito a ter três refeições por dia. Lula é uma pessoa que passou por isso. Que sabe o que é viver essa realidade. Hoje ele tem uma outra obsessão, querido, que é o emprego. Gerar emprego. Fazer essa economia dar certo, para eles voltarem a crescer. Criar oportunidade, distribuir renda. A pessoa que tem emprego, é uma pessoa que tem dignidade. E o Lula bate nessa tecla todos os dias. Então, o combate à fome e a geração do emprego são duas grandes marcas desse novo Lula, que voltou melhor. Voltou mais maduro, voltou mais experiente, voltou com mais disposição. Então, eu tenho certeza de que esse não é um projeto para quatro anos. Estou muito motivado para ver essa maneira que o mundo está recebendo o Lula. Hoje nós temos poucas lideranças no mundo. Poucas. Pensar em cinco. Pensar em um Papa Francisco. Você tem uma figura como o Lula, com certeza, entre esses cinco. Olha o respeito que ele foi recebido na China, nosso grande parceiro comercial. Praticamente todos os líderes da Europa já conversaram com o Lula nesse último período. Com o Biden, o Lula já conversou em três oportunidades. Eu mesmo pude presenciar. E eu presenciei duas conversas com o Biden por telefone, mais a visita aos Estados Unidos. Teve aqui o primeiro-ministro da Alemanha, o presidente falou com o Macron, com o primeiro-ministro do Canadá. Qual é o líder político do mundo que ainda não conversou com o Lula, ou que ainda não tentou uma agenda com o Lula? O Brasil ficou durante anos sem receber representações. O Brasil se isolou no mundo. Em dezembro vamos assumir o G20. Isso vai trazer o Brasil para o centro do grande debate da geopolítica mundial. Temos agora o convite para participar da reunião do G7 no Japão. O Lula hoje é uma das grandes vozes que o mundo escuta e que quer saber a opinião do Brasil. Nós estamos trazendo aí a COP, trazendo um debate sobre o futuro da humanidade na questão ambiental. A conferência da ONU sobre o Clima. A conferência da ONU sobre o Clima, que vai ser lá na região amazônica. Possivelmente não parar. Então é outra realidade, querido. E o presidente está muito motivado, muito disposto a realmente fazer desse governo o melhor dos seus governos. Eu queria falar agora um pouquinho com o senhor sobre economia. A gente viu ao longo da semana o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, dando indicações de resistência a baixar a taxa de juros do país. Que é de 13,75 ao ano, a SELIC, a taxa básica. É a mais alta em termos reais do planeta. O presidente Lula tem martelado muito isso. Inclusive na entrevista por One Notícia, ele fez uma crítica, a meu ver, correta sobre a política pública. O Banco Central recebe uma autonomia, tem que prestar conta dessa política pública. A gente está vendo que haverá uma resistência do Banco Central em reduzir os juros. O governo pode compensar com uma política de crédito, via bancos públicos? Pode mexer na TLP, que é a taxa de longo prazo do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Olha, Kevin, o presidente Lula tem sido muito firme. Ele faz questão de lembrar que durante muito tempo esse discurso contra o juro excessivo, contra o ganho excessivo do capital, estava na boca do empresariado brasileiro. Antônio Hermínio Moraes, José Lencar, grandes líderes do setor produtivo do nosso país, durante muito tempo foram os grandes porta-vozes. É uma política que permita que a população tenha acesso a crédito. Hoje um dos grandes problemas do país, quer dizer, é o endividamento. Nós temos praticamente 80 milhões de famílias hoje absolutamente endividadas, sem acesso a crédito. O pequeno, o médio empreendedor hoje, o juro do capital de giro é algo absolutamente inacessível. O juro para investimento não existe mais no setor produtivo, inclusive do agro. Então essa pauta é a pauta prioritária da economia. O Lula já disse que após essa viagem ele vai trazer o Haddad, trazer o mercadante, trazer a área econômica e definir uma estratégia para ter crédito, para dar acesso ao dinheiro para o Brasil voltar a crescer. Eu acho sinceramente que o setor produtivo está levantando a sua voz. O que o presidente do Banco Central hoje está dizendo é, na realidade, um crime contra a economia desse país. A quantidade de empresas que estão fechando, buscando recuperação judicial, levando ao desemprego. Hoje nós temos o dobro do juro real, do segundo juro mais alto do mundo. Isso é absolutamente... Quer dizer, o mundo inteiro está errado, só o Brasil está certo. Quer dizer, o mundo inteiro hoje aposta numa política de botar o dinheiro a circular para a economia girar, gerar emprego, produzir, distribuir renda, criar oportunidade. E só o Brasil está certo, querido. Então, olha, de fato, essa é uma determinação do presidente. E nós vamos fazer política de juro para poder garantir investimento, especialmente para quem quer ampliar a sua capacidade de produção e gerar emprego no nosso país. Outra coisa que tem a ver com esse debate é a questão da meta de inflação. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse, olha, não faz sentido mais ter uma meta de inflação anual. A gente vê, em outros países, ela é perseguida num período maior de tempo. Para não obrigar o Banco Central a pegar tão pesado na questão monetária e acomodar eventuais choques. Esse debate sobre a meta de inflação, você acha que ele está maduro para ser feito? Ou cada vez que se fala nisso, assim, ah, não vamos mexer porque a curva de juros vai subir, o mercado não aceita? A Faria Lima não aceita? Eu acho que o debate do barco fiscal, da reforma tributária, é a grande oportunidade da gente fazer essa discussão. O presidente Lula foi presidente há oito anos e nunca teve tanto cuidado fiscal como nós tivemos. O Lula chegou a fazer 4,25 de superávit ao ano. Primário, sim. Superávit primário sem o país deixar de crescer, sem o país deixar de investir em obras públicas, sem ver o setor produtivo viver um período tão promissor como viveu no nosso governo. Eu acredito que o Haddad tem conseguido estabelecer um diálogo que dá segurança para o mercado, para os investidores internacionais. E eu, sinceramente, acredito que nós vamos começar uma curva de redução desse juros. O Banco Central não terá como manter esse patamar. O Brasil todo, hoje, se une em torno do apoio a uma política que dê credibilidade, segurança para quem quer investir. E isso faz com que o juros caia. Esse programa Desenrola, que nós vamos lançar, vai ser um programa muito importante para a classe média, principalmente. O Desenrola é um programa para lidar com as dívidas, né? É um programa de o cara poder sair do vermelho, né? Quer dizer, a quantidade de gente hoje que não tem acesso ao crédito, e o cara que não tem acesso ao crédito, Kennedy, ele vai buscar em algum lugar. Ele precisa do dinheiro, né? Quer dizer, então ele está pagando juros absurdos, juros exorbitantes. O cartão de crédito, Kennedy, 400% ao ano. O que é isso? Sabia que a grande maioria dos países divulga o juro do cartão anual? Aqui nós somos dos poucos países que informa o mensal. Porque tu imagina um banco botar uma propaganda. Banco tal, taxa de juros 400% ao ano. Aqui você tem o seu cheque especial 380% ao ano. Eles não conseguem fazer isso porque eles sabem o escândalo que é isso. A forma como o consignado, parte do consignado caiu para o cartão de crédito. Hoje, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aposentados ou aposentadas, viraram refeios do sistema financeiro, Kennedy. E as pessoas não têm acesso a crédito, as pessoas não podem comprar, as pessoas não podem investir. Então, eu acho que agora é a hora da gente enfrentar o tema da economia. Política de preços da Petrobras. Na campanha, o Lula disse que a Brasília irá para o preço da gasolina. Tem uma nova direção na Petrobras, o Jean Paul Prat está lá como presidente. É necessário implementar mudanças no Conselho de Administração. Ao longo desse ano, quando que o senhor acha que haverá uma nova política de preços para os combustíveis? Para a gasolina, para o diesel, para o álcool? O presidente Lula sempre diz que a Petrobras não é uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. E ela é a grande ferramenta do desenvolvimento industrial do país. E ela foi capturada. Essa é a verdade. Capturada pelo interesse dos acionistas minoritários, da sua grande maioria multinacionais, que se apropriaram de forma criminosa da riqueza gerada no Brasil nos últimos seis anos. A nova diretoria acabou de assumir. Infelizmente, tudo é lento ali. Mas o presidente já disse que nós vamos abrasileirar os preços da Petrobras e a política da Petrobras. Eu, sinceramente, acho que é ruim a gente falar com prazo, que isso mexe em mercado, cria expectativa. Eu vou dizer, olha, em 60 dias, amanhã vai sair uma notícia. O ministro Lula anuncia em 60 dias a mudança de preços da Petrobras. Mas eu acho que é uma coisa pra logo. Já tem mudanças importantes ocorrendo. A decisão do presidente Lula de suspender a venda dos ativos. A Petrobras, eu acho que ela é a grande locomotiva, como alguns dizem. O presidente Lula quer que ela volte a ser uma empresa que tenha o interesse do povo brasileiro como a sua grande prioridade, como a sua grande missão. E, com certeza, essa nova diretoria tem esse compromisso, esse alinhamento, e isso vai acontecer, querido. O mercado fala, ah, mas vai voltar a usar a Petrobras politicamente, vai comprometer a capacidade de investimento da empresa. Mas, hoje, querido, a política de preço da Petrobras, ela não é uma política de paridade ao preço internacional. Ela é muito pior do que isso. Ela é muito pior do que isso. Quer dizer, a forma do cálculo, do custo da Petrobras, hoje ela é, bom, foi a segunda empresa no mundo que mais transferiu lucros e dividendos para acionistas, só perdendo para uma empresa da Austrália, no mundo. Não existe nenhuma empresa que pegue 93% do seu lucro e seu dividendo e distribua para os seus acionistas. Acabou o investimento da Petrobras, a pesquisa da Petrobras, o desenvolvimento de novas tecnologias. O pré-sal foi descoberto porque a Petrobras investiu muito para que nós, hoje, fôssemos detentores da maior descoberta. Ou seja, é uma questão de dosagem. Claro. Então, o presidente Lula tem muito claro isso. Agora, do jeito que era, não vai ser. Aqui não vai continuar sendo o paraíso dos interesses antinacionais dentro do Brasil. Só não podemos tolerar aquilo. Ministro, estamos aqui na reta final do programa. Eu queria falar com o senhor sobre a indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Cristiano Zanin, que foi advogado presidente da Lava Jato, é o mais cotado. Quando que a gente deve ter essa indicação? Como é que isso está no cronograma aí do governo do presidente Lula? O senhor tem tratado esse assunto com ele? Eu nunca tratei esse assunto com ele, querido. Eu acompanho esse debate. Acho que o presidente não deve ter pressa para isso. É um debate estratégico de segurança jurídica, de futuro do país. E ele deve continuar fazendo esse diálogo que ele está fazendo com o mundo jurídico brasileiro, com o parlamento, com a sociedade. E no momento que essa decisão estiver madura, com certeza ele vai fazer a indicação. E a sua avaliação sobre o Cristiano Zanin? Eu gosto muito do doutor Cristiano. Conheci o doutor Cristiano nesse processo da Lava Jato. Acho que ele mostrou a sua capacidade jurídica, o seu equilíbrio, o seu respeito à Constituição, que são os pressupostos fundamentais para que alguém possa ocupar essa vaga. E se porventura ele for escolhido pelo presidente Lula, ele preenche tranquilamente todos os requisitos necessários para que alguém possa ocupar uma cadeira da Suprema Corte. Ministro, chegamos aqui agora de fato ao final do programa. Tem o pinga-fogo. Gostaria que você respondesse em poucas palavras a uma listinha aqui de personalidades. Getúlio Vargas. Conquista dos direitos trabalhistas, né? Defesa da soberania nacional. Acho que são essas as marcas principais da figura do Getúlio. Lucilino Kubitschek. Um visionário, empreendedor, certamente escreveu o seu nome na história e é reconhecido por todos pela capacidade que tinha, né? Ditadura militar de 1964. Nunca mais, né? Ditadura deve ser antítese de tudo aquilo que a gente imagina e a gente sonha para o futuro do nosso país. Tancredo Neves. Um conciliador, né? Uma figura que, em um determinado momento, cumpriu um papel decisivo para que o Brasil pudesse fazer a transição. José Sarney. José Sarney, resiliente, cumpriu o seu papel na história, em momentos importantes ajudou a encontrar o ponto de equilíbrio para que o país pudesse superar crises. É um outro nome que também conquistou o seu espaço e o respeito da sua história, da sua credibilidade na vida do país. Fernando Collor de Mello. Isso é uma decepção, né? A ânsia, a fúria de impedir que um líder popular chegasse à presidência, produziu essa figura, nos envergonha, né? Mas o Lula avisou, né? O Zinácio avisou, mas muita gente não quis ouvir, né? E o Collor é um grande erro. Itamar Franco. Plano Real. O início da transição para a estabilidade econômica. Eu acho que esse é o grande legado dele. Fernando Henrique Cardoso. É um político que escreve o seu nome como algo inequívoco com o compromisso com a democracia. Quer dizer, ao mesmo tempo ele inicia o processo mais agudo de privatizações, de mudança do modelo, mas vai ser lembrado sempre pelo seu compromisso com a democracia. Dilma Rousseff. Coração valente, corajosa, determinada, uma pessoa que foi duramente injustiçada. É uma grande inspiradora para todos nós. Michel Temer. Essa história vai julgar e vai oferecer para o povo brasileiro uma opinião definitiva a respeito dele. Jair Bolsonaro. O maior de todos os erros, né? Esse é o maior equívoco cometido pela história política, pelas elites, por todos aqueles que apoiaram. Representa aquilo que de pior a sociedade brasileira produziu até hoje. Lula. O Lula é um exemplo da superação, da capacidade de superação do povo brasileiro, pela sua liderança, pela sua coragem, pela sua inspiração. Paulo é, sem dúvida alguma, a maior liderança política popular da história desse Brasil. E eu tenho muito orgulho de poder fazer parte da equipe dele. Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é uma pessoa que trabalha para ver as coisas darem certo. Para isso que eu trabalho e para isso que eu benedico. É dessa forma que eu tento todos os dias ajudar o Brasil. Início, boa noite para o senhor. Obrigado pela entrevista. Um abraço. Até uma próxima. Eu agradeço muito a sua audiência. A notícia fica por aqui. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti